Muito bom dia, obrigado por terem vindo a este evento. Como já perceberam, apesar de estar tudo em inglês, o evento vai realizar-se em português porque houve bastantes participantes que nos pediram que fosse em português e como tal resolvemos chegar aqui a uma situação de compromisso sem que os slides vão ser apresentados em inglês e depois nós falaremos em português. Acho que é mais prático para todos. Vamos falar hoje de análise espacial avançada e modulação. Desde já queria agradecer ao Centro de Estudos Geográficos e ao IGOD, do professor Mário Vale e da professora Lucinda Fonseca, que virá mais tarde, na sessão final, por todo o apoio que deu esta conferência. E gostaria também de agradecer à professora Eduarda, que nos vem fazer um enquadramento do que é que também têm sido as atividades do nosso núcleo de investigação do MOPT. Portanto, eu agora passaria a palavra e depois explicaria um bocadinho o que é que é o projeto e como é que se vai organizar a conferência. Obrigada. Muito bom dia. Em primeiro lugar, desejar-vos as boas-vindas a esta conferência. Não posso deixar de agradecer à Patrícia Abrantes a organização desta conferência no âmbito de um projeto internacional, o AgniMET, e também felicitar o MOPT por mais uma organização de grande interesse para a comunidade científica. O Centro de Estudos Geográficos, naturalmente, e vou aproveitar este pequeno intervalo, embora esteja em streaming, para criticar um pouco a política científica e tecnológica nacional. Não posso perder a oportunidade. O Centro de Estudos Geográficos vê com grande preocupação muitos dos caminhos da política de ciência e tecnologia em Portugal. E, precisamente, este é mais um caso da nossa colega Patrícia Abrantes, que depois de uma carreira bastante interessante, apoiada por instrumentos da política de ciência e tecnologia, chega a um ponto de, apesar de tudo, alguma incerteza que é necessariamente prejudicial ao percurso da investigação científica, tanto mais que as nossas instituições estão a ficar envelhecidas, como eu próprio sou prova disso, não é? Porque estamos todos a ficar muito mais velhos, não há novos, não há sangue novo a entrar de uma forma exceto precária, e isso prejudica bastante as nossas instituições. Na grande maioria das instituições, em 15 anos, metade do seu pessoal tem que ir embora, porque atinge o limite de idade. E depois vai haver uma mudança do dia para a noite, rapidamente se substitui as pessoas, bem ou mal, provavelmente mal, porque vai ser depressa, em vez de termos um plano mais a prazo, onde pudéssemos fazer isso. Enfim, são os constrangimentos também da nossa situação económica, mas acho que são muito opções de política científica e tecnológica que devemos lutar e criticar, devemos lutar por alterar. E por isso, tanto mais, vejo sempre com um grande apreço, e tento sempre envolver-me ao máximo nos eventos, nas organizações em que temos jovens investigadores por trás dessas iniciativas. Acho que merecem todo o nosso apoio, por isso, Patrícia, um duplo agradecimento por este envolvimento e por esta iniciativa. Dentro do Centro de Estudos Geográficos, nós temos vários núcleos, não vou aqui apresentar os núcleos todos, não é isso que quero fazer, mas queria falar um pouco sobre a modelação espacial e o planeamento. Nós temos alguma tradição de análise espacial? Essa tradição de análise espacial vem já desde os anos 70, assim, de uma forma mais organizada. Entre as pessoas que devemos destacar, o professor Diogo Abreu foi um dos que mais trabalhou e trabalha e continuará a trabalhar nesta área. E eu diria, mesmo sendo sujeito aqui a alguma crítica à minha interpretação, que a análise espacial conviveu aqui no nosso Centro de Estudos Geográficos com uma certa perspectiva de geografia crítica quase anti-análise espacial também. O nosso centro é suficientemente grande, suficientemente eclético, suficientemente diverso, para termos diferentes formas e perspetivas de fazer geografia. Mas, a análise espacial, neste momento, e traduzindo todas as oportunidades e tendências da investigação científica internacional, tem vindo a ganhar peso ao longo dos últimos, pelo menos, 10, 15 anos, e hoje é uma área de trabalho muito promissora, do ponto de vista da investigação e até do ponto de vista da ligação com a sociedade e, eventualmente, a integração no mercado de trabalho. Os colegas da geografia física, por exemplo, levantaram voo, entre aspas, claro, porque eles gostam de andar na terra, por há coisas, mas levantaram voo com a combinação de uma boa formação teórica, muita prática, trabalho de campo e integração de tecnologias de informação no seu trabalho e explorar essas ferramentas. Esse abriu muitas portas no exterior e a grande área da geografia humana e do ordenamento do território foi utilizando, de uma forma moderada, o Chico tirando um pequeno grupo que sempre se dedicou até à teorização e modelização, usando, no fundo, no âmbito da análise espacial e, finalmente, hoje, eu diria que é um grupo também muito forte, passou, digamos assim, já as maiores dificuldades e hoje está consolidado. O que eu vejo hoje como um grande desafio são dois. São a capacidade de ligar a análise à teoria e às políticas. E eu acho que esse é o ponto que é preciso ter sempre em atenção. Precisamos de reforçar o nosso desenvolvimento teórico, precisamos de pensar melhor na teoria, precisamos, portanto, de, nesta análise, não nos deslumbrarmos, como sempre acontece com as novas tecnologias, como Prometeu trouxe o fogo, não é, para a Terra, nós hoje, quando aparecem as novas tecnologias, parece que fazemos trabalho só por usar as tecnologias, isso aparece em limitações, devemos ter sempre enquadrados é o uso dessas tecnologias com um desenvolvimento teórico e, finalmente, procurar o lado da sociedade, esta é a nossa terceira missão da aplicação das políticas, que em muitos casos é retórico. nós fazemos investigação, fazemos ensino e muitas universidades e muitos departamentos e centros dizem que têm uma forte ligação com a sociedade. Mas é uma narrativa. Na verdade, são poucas as instituições que têm uma ligação com a sociedade civil, com o Estado, com os órgãos públicos, com as empresas. Felizmente, eu diria que isso aqui, na nossa casa, temos uma longa tradição de colaboração com estas instituições e isso tem-nos dado também alguma vantagem e temos, assim, contribuído para a transferência de tecnologia para a sociedade, que é outra grande palavrão, que em muitas universidades é um gabinete com uma pessoa que diz que é a transferência de tecnologia. Portanto, nós temos ainda muitos passos a dar. A universidade está em grande transformação, mas a ligação à sociedade é hoje decisiva, não apenas por questões instrumentais de financiamento, porque essas são, de facto, muito importantes, para quem está nos caras de gestão sabe isso perfeitamente, mas para realmente mudarmos e fazermos melhor ciência e o nosso contributo científico ser mais positivo. O segundo grande desafio é mais da vossa labra, não é tanto da minha, de quem se interessa por análise espacial, mas na minha opinião a geografia irá passar por um processo, ou está, talvez seja melhor dizer assim, entrar numa nova avenida que resulta da existência de quantidades massivas de dados. Hoje, as comunicações máquina a máquina, a enorme quantidade de dados que é possível hoje obter, colocam-nos, e a vocês em particular, os maiores desafios de análise, começámos a encontrar revistas científicas, por exemplo, como Big Data and Society, portanto, há uma série de oportunidades que nós nos devemos posicionar, mas de facto a informação, a quantidade de informação, o nível de detalhe da informação, a informação quase instantânea, individualizada, permite-nos fazer coisas excepcionais relativamente à organização espacial, e isso é um grande, isso é um grande desafio, um grande desafio para nós e para a ciência, diria. portanto, é assim, em boa hora, que vejo mais uma conferência de modulação espacial e análise, mas modulação espacial avançada, porque é isso que precisamos, é avançar, e queria desejar-vos a todos, quero desejar-vos a todos, uma boa conferência, o programa é promissor, e vejo que tem aqui pessoas com grande competência para falar destes assuntos, e espero que seja a primeira de mais algumas boas iniciativas, e quem sabe um dia com a Patrícia, com uma boa política científica e tecnológica já noutra posição. Muito obrigado e bom dia. Obrigada, professor Mário. Vou passar agora a palavra à professora Eduarda Marques da Costa, que dirige o nosso grupo de investigação e modulação. Bom dia a todos e bem-vindos. Em primeiro lugar, agradeço a presença do professor Mário Valdir, a todos os estudos geográficos, e também particularmente as palavras que ele nos dirigiu a todos, primeiro pela sua pertinência, enorme pertinência relativamente à questão da política científica, e depois também por ter tecido alguns comentários que também já estavam aqui planeados, e portanto, sobre aquilo que também é tradição do Centro de Estudos Geográficos e de um grupo que durante muitos anos foi liderado pelo professor Jorge Gaspar, que desenvolvia trabalho nesta área da análise espacial, e aquilo que já na altura seria possível chamar-nos de modulação, uma vez que também fazíamos já determinado tipo de análise com aplicações muito condicionadas, com uma forte ligação na altura ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e recordando aqui alguns bons velhos tempos, e portanto, isto no fundo é a continuidade, mas uma continuidade na mudança. Eu queria também agradecer aos convidados, em primeiro lugar ao professor Arnuban Ox, a sua presença, à professora Joana Simões, e ao colega, e excelentíssimo professor também, mas colega, José António Tenedório, a terem a site, virem participar nesta nossa conferência. Também agradeço aos organizadores, à Patrícia e ao Paulo, o enorme envolvimento, e a todos os outros que ajudaram a montar o evento desta dimensão, que é organizado pelo grupo de investigação. Esta conferência está centrada efetivamente num tema que corresponde a uma das valências e a uma das especializações do grupo. O grupo chama-se Modulação, Ordenamento e Planeamento Territorial, mas também, como o professor Mário Val já apontou, o objetivo, quando se faz aqui a Modulação, é efetivamente que ela depois tenha uma forte ligação à componente do planeamento territorial, e nessa ligação à componente do planeamento territorial, a ligação às instituições. o grupo também desenvolve outras temáticas e nos últimos anos, o que temos feito, para além dos instrumentos de ordenamento do território, temos nos centrado na área da avaliação de políticas, na questão dos sistemas de indicadores e construção de bases de dados com aplicabilidade também para a questão do ordenamento do território, e não posso deixar de referir que temos algumas áreas temáticas que, sendo menos quantitativas, não deixam de ter uma enorme relevância para aquilo que é efetivamente o planeamento territorial. Estou a falar de justiça espacial, análise de género, a questão do transporte, que também é uma das áreas de estudo que temos no grupo, e essa pode ser vista e entendida até das duas maneiras, na questão da análise espacial, a ligação às redes, e outra análise sobre transportes e sustentabilidade, que nós articulamos também com desenvolvimento de estudos nas áreas das cidades, cidades sustentáveis, cidades saudáveis, cidades, nas suas várias vertentes, várias concepções e abordagens à questão da cidade. A outra questão que caracteriza o grupo que nós temos, são, de facto, 25 pessoas, das quais 15 são doutoradas, é que nós temos feito uma aposta grande na questão da internacionalização, e nesta questão da internacionalização também surgem as ligações a entidades em que nós procuramos fazer esta componente aplicada. Muitos dos trabalhos que fazemos são com ligação também, ou com outputs para instituições europeias, e não posso deixar de sublinhar que ainda este ano contamos, demonstrando a heterogeneidade do trabalho feito, ainda organizar mais três conferências, uma será a partir da rede latino-ibero-americana de ordenamento do território, teremos uma conferência sobre avaliação de políticas europeias, política de coesão, e teremos ainda uma na área da cidade saudável e saúde ambiental. Voltando aqui ao tema de hoje, o trabalho que a Patrícia falará em particular sobre o projeto que se porta esta primeira apresentação, mas efetivamente o que nós pretendíamos era de alguma maneira motivar também, não só técnicos, para saber um pouco, ou para mostrar um pouco aquilo que nós gostamos de fazer, enquadrado do ponto de vista científico, para que, e chamar-vos e aceitar este desafio, que é, como já tem acontecido em conferências anteriores, no final, alguém tem um tema ou alguma coisa dentro do seu âmbito de estudo, se for um estudante, ou também se for um técnico, não é, numa Câmara Municipal ou numa instituição, algum problema ou alguma questão que gostasse de ver resolvida, então, peço que estejam à vontade, nomeadamente nas pausas para café, para nos contactarem, porque teremos todo o interesse em, no fundo, estreitar relações de forma a poder aplicar algum conhecimento que, simultaneamente à aplicação, é também um teste à evolução metodológica, à evolução daquilo que nós pretendemos como sendo a metodologia melhor e aquela que depois, finalmente, pode vir a ter um output útil e que seja consensualizado entre a componente académica, consensualizado na componente académica e na componente mais aplicada. Portanto, essa é uma nota que eu faria a todos aqui os presentes, que é, não hesitem, aproveitar as pausas para café e ver se algumas das coisas que aqui apresentamos vos suscitam curiosidade, vos sugerem novos temas e se vos alertam para nós trabalharmos em conjunto, cumprindo exatamente aquilo que é a missão da universidade, que o trabalho que aqui é desenvolvido e que tem financiamento público, cada vez menos financiamento público, possa vir também a ter um retorno para a sociedade. E não me alargaria mais, porque nós vamos, de facto, levar início aos trabalhos e obrigada a todos mais uma vez e passo a palavra, então, à professora Patrícia e agradeço mais uma vez à Patrícia e ao Paulo Morgan. Obrigada. Obrigada. Queria também, antes de mais, agradecer aos nossos ilustres geógrafos, são todos geógrafos, convidados, ao professor José António Tendório da Universidade Nova de Lisboa, ao professor Arnau Banoso da Universidade de Paris 1, à Joana Simões, a doutora Joana Simões, que vem, que nos vai dar uma abordagem mais ou uma visão mais empresarial destas grandes questões relacionadas com a enorme quantidade de informação e como é que esta pode ser armazenada, gerida e trabalhada e depois, obviamente, o professor Diogo Abreu que nos vai fazer uma síntese e, no fundo, vai nos trazer um pouco também um olhar crítico daquilo que foi a modelação no Centro de Estudos Geográficos, aquilo que tem sido e o que é que vai ser para o futuro, sobretudo quando falamos nesta era digital, quais são os desafios que se colocam para o planeamento. Por isso, eu gostava muito de agradecer a estas pessoas e, obviamente, aos meus colegas do MOPT, porque vamos ter também, a seguir ao almoço, algumas apresentações de trabalhos que nós estamos a desenvolver. nós não tivemos a possibilidade numa tarde de apresentar mais trabalhos e, portanto, se repararem no hall estão alguns pósters que podem também ver de alguns trabalhos de alunos de doutoramento, de mestrado e, portanto, acho que tem essa componente também eventualmente de vos cativar, como a professora Eduarda estava a dizer, para algum trabalho interessante que queiram ver explorado do ponto de vista mais operacional numa Câmara ou noutra instituição pública. Gostava, obviamente, de agradecer à audiência por terem vindo e por terem sido tão numerosos. De facto, nós não estávamos à espera de termos tantas pessoas inscritas. Tivemos que, infelizmente, negar algumas inscrições e daí também o facto de termos pedido à Reitoria para nos passar esta conferência em streaming para dar acesso a que mais pessoas pudessem também ouvir e ver aquilo que nós estamos a dizer e, portanto, neste ponto de vista também queria agradecer à Universidade de Lisboa e, nomeadamente, aos serviços informáticos da Reitoria pelo trabalho que tiveram com toda esta montagem. Pronto, relativamente à conferência em si, ela, de facto, está organizada em torno do projeto Agrimet-Mod, que é um projeto que tenta estudar ou analisar ou modular a agricultura na região metropolitana de Lisboa. Estamos a tentar criar um modelo que permita analisar e simular as alterações de uso do sol em área agrícola devido às questões relacionadas com o urban sprawl, com a dispersão urbana e por aí fora. Tentando, então, aplicar um modelo baseado em sistemas multi-agentes e daí o nosso trabalho com o professor Arnaud Banoso que nos está a apoiar na construção deste modelo. Nós temos um aluno de doutoramento que ganhou recentemente uma bolsa e que está a desenvolver este modelo. portanto, o modelo ainda está numa fase de protótipo e portanto, nós aqui não vamos apresentar resultados sobre esse modelo. Vamos deixar para uma conferência mais para o final do ano e gostaríamos também de testar alguns dos resultados ainda com as câmaras municipais envolvidas nos testes. E, portanto, este projeto é muito focado nesta modelação e nestas questões. E, então, lembrámos-nos, visto que o professor José António Tendoro e o professor Arnaud Banoso compõem a parte de consultoria deste projeto, pensámos, então, por que não trazê-los? E se iríamos discutir com eles estas questões que nos estão a ser mais difíceis na construção do modelo, nomeadamente as escalas de análise, o número de agentes que vamos ter no modelo e por aí fora, então, por que não aproveitar o facto de termos estes consultores para criar esta conferência mais ampla que permitisse discutir algumas destas questões relacionadas com a modulação mais avançada e com as novas tecnologias, mas também alargar a outros trabalhos que nós temos estado a desenvolver no âmbito do nosso grupo de investigação. E, portanto, eu, obviamente, agradeço à FCT que nos está a financiar este projeto e que nos permite fazer hoje esta conferência e, de certa forma, também gratuita. Finalmente, então, relativamente à organização do dia, nós vamos ter agora de seguida o professor José António Tendório e, seguidamente, a seguir ao Coffee Break o professor Arnaud Banoso, portanto, o professor José António Tendório, todos sabem, da Universidade Nova de Lisboa e o professor Arnaud Banoso que tem trabalhado muito nas questões de geocomputação e de análise orientada a agentes que nos vão falar um bocadinho de modelação e, portanto, todas estas questões associando à geografia e ao planeamento. Depois, da parte da tarde, então, a seguir ao almoço, vamos fazer aquilo a que desenganámos no nosso programa um MOPT showroom, ou seja, mostrar alguns dos trabalhos que nós estamos a desenvolver ou que já foram desenvolvidos recentemente. Depois, pedimos também à Joana Simões que tem esta vertente mais empresarial para nos falar um bocadinho de como é que estas questões têm sido geridas ou lidadas da parte das empresas e, finalmente, então, vamos ter o professor Diogo Abreu que, no fundo, eu não sei se posso dizer que foi um dos primeiros geomodeladores em Portugal e que nos vai fazer então uma síntese do dia. Pronto, agradeço a todos e espero que tenhamos todos um excelente dia e um grande debate. Acho que é isso o princípio. Obrigado. E passo a seguir o diálogo. Sim. Obrigado. Obrigado.